Você assim, perto de mim É lenha pra fogueira O teu olhar, brilho de luz É como a lua cheia Teu beijo é sol, é banho de mar Sombra e água fresca Não tem tempo ruim, se você está Meu chão é um céu de estrela Sigo seus passos na areia Por onde for quero te acompanhar Pra te lembrar a vida inteira Que o nosso amor é como a imensidão do mar Parararapapá Você fazerão no meu coração Parararapapá Pra sempre verão no meu coração Sigo seus passos na areia Por onde for quero te acompanhar Pra te lembrar a vida inteira Que o nosso amor é como a imensidão Parararapapaz Você fazerão no meu coração Parararapapaz Pra sempre verão no meu coração Parararapapaz Você fazerão no meu coração Parararapapaz Pra sempre verão no meu coração Parararapapapaz 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 Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap